E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou fazer uma média de 12 com uma mão só Recentemente eu voltei a treinar o OH e estou gostando demais Assim, eu treino, toda hora que eu estou livre para treinar eu treino o OH E basicamente eu estou melhorando bastante meus tempos E queria fazer uma série tentando chegar no tempo, numa média sub-30 aqui no OH Então comente aqui qual você acha que seria o nome ideal para essa série Tentando chegar numa média sub-30 de OH Que dependendo eu posso até usar o nome que você deu para a série Então vai ser basicamente isso Eu vou fazer vários episódios durante, não sei, esse ano ou até começo do ano que vem Tentando chegar na média sub-30 de OH Então vocês vão acompanhar meu progresso desde agora até eu conseguir chegar no sub-30 Eu acho que vou ser 12 solves por episódio Mas de vez em quando eu posso postar algum vídeo com mais solves, principalmente para membros Então se você quer ser um membro, clica no botão seja membro Que tem vários benefícios exclusivos e também eu posto vídeos diferentes de vez em quando para membros Minha média atual está por volta de uns 50 segundos 45 de vez em quando, mas o global está 49 Então vou tentar abaixar isso hoje e ao longo do tempo para abaixar dos 30 segundos Então como eu já disse, comentem aqui o nome que vocês querem para essa série Eu acho que vou postar um episódio por mês, porque eu acho que é o ideal Assim, para vocês acompanharem o meu progresso Mas também não vai ficar tanto vídeo disso Então, deixa a sua opinião aqui nos comentários também Escrevam aí quantos episódios vocês acham que tem que ter por mês Ou um a cada dois meses, não sei Deixa a opinião de vocês aqui E também, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei Se inscreva aqui no canal E compartilha o canal com algum amigo seu Porque já estamos quase chegando a 5 mil inscritos E quando chegar vai ter um vídeo muito legal De eu resolvendo toda a minha coleção Então, agora sim, vamos para o vídeo Antes de começar só uma vizinha Eu prometo rápido Eu esqueci de começar a gravação no meu computador Então infelizmente vamos ficar sem timer essa vez Mas as próximas já vai ter o timer Então fiquem tranquilos que nas próximas eu vou tentar lembrar de pôr o timer Mas eu vou colocar os tempos no final de cada solve E também, não vou acelerar o vídeo Quem quiser meio que competir comigo Pode competir também Então agora sim, fiquem com as solves E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 está em 47, então já foi uma boa melhora, 2 segundos para o cubo mágico já é muito bom então é isso gente, esse foi o vídeo eu queria mostrar essa nova categoria que eu estou treinando e já iniciar uma nova série aqui no canal, série né tentando melhorar os tempos no AH espero que vocês gostem dessa série não se esqueçam de deixar o nome aqui, que vocês acham que seria o ideal para essa série espero você no próximo vídeo e tchau